Hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto, estou aqui ao lado da nossa diretora de epidemiologia, a Mercê Santos, para apresentar o nosso boletim deste dia. Estamos vivendo um momento muito delicado, que exige de todos nós muitos cuidados. Vamos ter cuidado com a higienização, vamos fazer e respeitar o isolamento social, vamos evitar as aglomerações. Peço a Mercê que nos apresente os dados deste dia. Hoje, temos 1.596 casos notificados. 916 foram descartados ou excluídos. Confirmados são 622, sendo 304 por testes rápidos, 318 por PCR. Entre os casos confirmados, temos 25 óbitos. Temos hoje em investigação 58 casos, incluindo um óbito. Desses 58, 23 estão internados e 34 permanecem em isolamento domiciliar.